Olá meus amigos do site Farol da Bahia, eu estou aqui no loteamento Santo Inácio, no Cabula 5, eu vim aqui fazer essa matéria hoje de manhã, hoje é 4 de outubro de 2020 e eu aproveitei para pegar essa imagem aqui desse rapaz descendo aqui, que está indo visitar a família dele aqui, que mora aqui dentro, e ele é deficiente, não tem um corrimão aqui, está vendo, não tem corrimão, são 147 degraus, tem que descer isso aqui, não tem iluminação nenhuma aqui, para clarear para as pessoas descerem aqui, pelo menos colocado pela prefeitura, não tem, certo, colocado pela prefeitura, um corrimão, alguma coisa assim, para que dê uma segurança para as pessoas descerem aqui, pelo menos pessoas que têm deficiência, como esse rapaz aqui que está descendo, 147 degraus, para visitar a sua família aqui embaixo.